Deus existe. Gostaria de dizer-te que Deus existe, que Ele sempre te amará de forma imensurável e que também iluminará e guiará todos os teus passos enquanto viveres aqui nesta baixa terra. Não deixes que a solidão e a tristeza sufoquem a tua alma e nem que pensamentos negativos povoem a tua mente. No teu dia a dia, confia na santa palavra e nas promessas de teu Pai Celestial. Elas são fiéis e verdadeiras e no tempo certo, uma a uma, se cumprirão em tua vida. Se te considerares um ser inferior e imerecedor de grandes vitórias nas batalhas, os soldados das hostes da maldade crescerão sobremaneira contra ti, oprimindo-te de uma maneira que tu poderás não suportar. Contudo, se assumires a autoridade que o Espírito Santo te concedeu, mil cairão do teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Jamais menosprezes a ti próprio, pelo contrário, toma posse de tudo aquilo que Deus te concedeu. Pega a tua espada e vai para a luta, sabendo que a vitória já é tua, porque o teu Senhor já tomou a tua peleja para si, e tu sabes que o nosso Deus nunca caiu e nem cairá diante de seus adversários. Que Deus te visite agora, revestindo-te de fé e confiança, fazendo com que te sintas melhor, tendo o coração aliviado e livre das angústias que estavam te acompanhando até neste exato momento. Procura não pensares no final da vida, mas no início de uma nova e abençoada etapa dela, com Deus no comando de todas as ações, e seu Filho Jesus a conduzir-te pelos caminhos da verdadeira felicidade, que não representa de maneira alguma a conquista de ouro ou de prata, e sim do direito ao ingresso à vida eterna lá nos céus. Lembra-te, as provas e tentações que sofres neste mundo fazem parte da vida de milhões de cristãos que vão herdar os céus, e tu, com certeza, fazes parte dessa grandiosa multidão chamada Igreja de Deus, eleita e amada por Cristo Jesus, o nosso Salvador. que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.